Oi gente, hoje eu vou trazer a música da nova usufadora Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva por favor, deixa o like também Comenta pra ajudar a recomendação É isso aí, espero que todo mundo goste Bora lá? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal